Enquanto eu choro meu pranto Eu sei que algum dia em teus braços vou dormir O meu passado tão triste vai deixar de existir Eu vivo aqui sofrendo e cansado de pedir E volte correndo eu posso não resistir Eu sei que algum dia em teus braços vou dormir O meu passado tão triste vai deixar de existir Eu vivo aqui sofrendo e cansado de pedir E volte correndo eu posso não resistir Enquanto eu choro meu pranto Meu coração não tem paz Ninguém se lembra garanto Deste humilde rapaz A minha sorte mesquinha O meu destino levou A namorada que eu tinha por nada me deixou Eu sei que algum dia em teus braços vou dormir O meu passado tão triste vai deixar de existir Eu vivo aqui sofrendo e cansado de pedir Que volte correndo Que volte correndo eu posso não resistir Eu sei que algum dia em teus braços vou dormir O meu passado tão triste vai deixar de existir Eu vivo aqui sofrendo e cansado de pedir Eu vivo aqui sofrendo e cansado de pedir